Oi galera, eu sou Felipe Marcel e sejam bem-vindos ao meu mundo. Hoje eu vou para a festa do feijão, primeiro dia, quinta-feira, uma baita de uma quinta. E eu vou mostrar para vocês... Pera aí, com pirulito não dá, né? Parece que foi ontem que eu gravei o vlog do ano passado, vocês viram lá. E vocês me acompanham hoje. Eu estou um pouco desanimado, não porque a festa está ruim, porque os shows são todos bons. Mas eu que estou desanimado mesmo, mas vamos ver, talvez chegar lá a gente anima, né? Gente, chegamos aqui na boate. Já peguei meu drink, minha bebida aqui. E é isso aí, agora deixou de óculos live. Nunca vi falar, mas é bom, é bom. Gente, hora de comer um macarrão. Nem na festa, eu já ia no ar de comer, né, velho? Porque... Segundo dia entrando aqui, peguei meu copo, vamos beber. Seis puros, pera aí, pera aí. Hora de ir embora. Segundo dia acabou. Quantas horas vem? Não sei. 4 e 10. Eu não sei olhar a hora mais. Só passaram, acabaram 5 horas. Esse ano está acabando 4 horas. Você está mandando a gente embora. Passou a hora de ir embora já. Amanhã tem mais. É, amanhã. Eu vou embora, eu tenho que trabalhar, né? Essa vida é de fome. Fome é desgraça. Segundo dia de festa, acaba assim, ó. E é isso, amanhã. Vamos para o terceiro. Olha a minha cara. E é isso aí. Estamos aqui no show do... Como é que chama? Aça Negra. Estou aí esquecendo tudo. Depois a gente chega e Arnaldo no boate. Vamos gritar. Acabou o show do Aça Negra agora. E a gente... Os brinquedos aqui no samba. Eu não vou ficar gravando aqui, porque senão o meu celular vai voar longe. Não deve ficar sem celular. Então, gente, já estou chegando aqui em casa. Já está amanhecendo. 6 horas. 5 e 59. Então, foi esse o vlog dessa semana. Semana que vem tem mais. Tem show da Patzak, Simone Simari, alguns outros lá. E eu vou mostrar para vocês. Espero que vocês gostem. Deixem seu like aí. E é isso. Semana que vem tem mais para vocês. Beijo.